E aí galera, tudo bem? Aqui é o RedShotRJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Doubtless, como eu disse no último vídeo aí, sobre os itens grátis do Doubtless, né, da Twitch Prime. Se eu conseguisse os itens da Twitch Prime, eu traria um vídeo atualizando vocês, mostrando os itens da Twitch Prime. E lembrando que dá tempo ainda de você pegar os itens, o bundle lá do Twitch Prime do Doubtless. Vai até 9 de julho, então se você não pegou, assina lá o Twitch Prime, experimenta o Twitch Prime por 7 dias. Se você cancelar antes, você não vai ser cobrado. Isso é garantido porque eu fiz e funcionou, não cobrou nada. Eu continuei com o serviço porque eu gostei do Prime Video, estou assistindo umas séries lá. Mas eu não consegui linkar minha conta do Prime Video com a Twitch Prime porque o cartão tem que ter ativado nele compras internacionais. E como eu não utilizei o meu cartão, o meu cartão eles não aceitam, a minha bandeira de cartão, eu usei da minha esposa e ela não tem ativo compras internacionais. Então eu não consegui linkar minha conta do Prime Video com o Twitch Prime. E aí o inscrito, cara, o Nexta, muito obrigado Nexta, um grande salve pra você, cara, brigadão pelo apoio. O Nexta me mandou um código, né, do Twitch Prime e eu consegui ativar e resgatar os itens. O que ganha? Ganha reforço de patrulha por sete dias, uma cor roxa e essa roupa aqui, cara, esse mantozinho que eu sempre esqueço o nome, é tipo aqueles mantos que o pessoal lá do Chile usa, né, cara? Não sei se o pessoal do Sul também usa esse manto aqui. E aí você ganha uma cor roxa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a cor. Deixa eu pintar tudo aqui, vamos tingir o personagem todo. Aqui embaixo em especial é a cor Primus. Olha lá, bacana, né? Essa cor ficou um roxo bem forte, a cor da Twitch, tá? Muito, muito bacana. Lembrando também outra coisa, se você for experimentar o Twitch Prime por sete dias lá, não esquece, o primeiro link na descrição é o canal da Twitch do Red. Quem for pegar o Twitch Prime ganha um mês de subscrição em qualquer canal da Twitch, então você já clica na estrelinha lá em cima no canal do Red, acessa o primeiro link na descrição e já faz a sua subscrição no canal do Red lá em cima. Então, vire sub do canal do Redinho na Twitch, se você for experimentar o Twitch Prime, vai ajudar bastante. É de graça, então show de bola. Então, eu vou mostrar outras coisas aqui pra vocês. Seguinte, primeiro, quando você pega o lance, o bundle, né, do Twitch Prime, você vai resgatar os seus itens aqui, ó, no moedor de núcleos. Aí vai aparecer essa imagem aí que eu tô mostrando pra vocês. Depois de você resgatar, vai aparecer essa outra imagem aqui, quando você abre o núcleo, né? Aí você ganha o manto do pistoleiro, a cor primos, o pilão de pele de ferro, aí tem o elixir também, você ganha outros elixires e ganha fichas de asa também, né? No caso, é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. É o título, né? Eu sempre esqueço desse nome. Título ou pistoleiro. Tranquilo? Bem, bem bacana. E o reforço de patrulha, cara, de sete dias. O reforço de patrulha é nada mais é do que você ganhar um baú extra, não tem aquele reforço de patrulha? Aqueles baús que a gente ganha quando a gente vai fazer a patrulha aqui em cima, tá vendo? No meu aqui, falta três horas pra gente ganhar um bônus de patrulha. A gente ganha mais dez, mais dez orbs aí, de acordo com a patrulha aí que você vai fazer. Então, se você fizer uma patrulha e conseguir matar o berremute, você vai ganhar trinta orbs aí da sua patrulha escolhida. É claro que se tiver dentro do bônus, né? Então, cara, eu curti bastante esse bundle de graça, cara. Tem um manto, tem o título, tem um reforço de patrulha que já vale muito a pena. Você vai ganhar muito mais orbs diários aí. Eu quero agradecer demais o apoio de vocês. Não esquece de se inscrever lá no canal da Twitch do Redinho. É de grátis quem tem o Twitch Prime. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui.